Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E eu dei uma passadinha ali no Pingo Doce, agora saí pra fazer a caminhada Eu vi que estavam faltando alguns itens, então aproveitei e passei no Pingo Doce agora E fiz mais uma comprinha aí também pra complementar aquela compra da semana que eu fiz E vou passar pra vocês aí também, porque são itens aí mais do dia a dia que a maioria das pessoas consome Então achei interessante fazer esse vídeo complementar também, como o último vídeo de comprinhas que eu fiz Pra que vocês tenham uma ideia aí dos itens mais básicos, quanto que a gente paga aqui em Portugal Então bora lá comigo ver o vídeo das comprinhas dessa semana Olha gente, então a compra da semana e complementar foi essa, foram esses itens aqui O total também ficou em 20,10 euros, mais ou menos como o valor da última compra Que é o que basicamente eu compro aqui em Portugal É uma exceção aí que às vezes eu compro alguns itens mais caros e acaba dando um pouco mais E também eu senti a diferença nos preços da compra que eu faço no SPAR Pros preços da compra que eu faço então no Pingo Doce O Pingo Doce realmente aí você tem uma economia um pouco maior aí nos itens que você compra no dia a dia Então vamos lá ver os itens e os valores de cada um Bom, então vamos lá para os nossos itens aqui da compra Eu comprei esse pacote de tostas aqui que ele tem aí 100 tostas E eu troquei aí o meu consumo de pão branco e pão de forma pelas torradas Então eu compro essas torradas aqui pra mim dura bastante tempo Porque são 100 torradas, eu como na base de 4 torradinhas por dia Então pra mim dá pra muito tempo Então as tostas eu paguei 1 euro e 69 cêntimos Depois eu comprei esse extrato de tomate aqui que ele vem numa bisnaga Tipo uma pasta de dente no nosso... E que equivale aí no nosso país aí ao nosso extrato de tomate Que chama concentrado de tomate Que é o extrato de tomate que eu achei até bem interessante essa embalagem aqui Porque estraga menos aí o extrato Porque na latinha, você abrindo a latinha Se você não cuidar, você acaba embolorando o extrato de tomate E ela vindo assim, você fecha então E usa mesmo ali mais vezes Sem você perder, no caso, o extrato de tomate Então esse extrato de tomate aqui eu paguei 69 cêntimos Depois eu comprei 3 mentos que eu gosto Ficou 1,95 os mentos Depois eu comprei essa caixa de morangos Aqui vem com 500 gramas de morango Bem bonitos, morangos grandes Olha, dá pra ver que os morangos são bem bons Eu paguei 1,99 euros dessa caixa de morango aqui com 500 gramas É claro que no mercado você acaba encontrando mais barato, né gente? No mercado municipal Aqui você acaba comprando no supermercado Acaba pagando um pouquinho mais Mas como eu vou no supermercado Eu já gosto de pegar já as coisas mais práticas pra tá vindo Como essa semana eu não fui no mercado Então eu acabei pegando morango lá mesmo Depois eu comprei essas limas aqui, olha Que na verdade Eu vou experimentar ela Agora eu não conheço essas limas aqui Eu sempre costumo comprar desses limões aqui Que na verdade aqui chama lima, né gente? Então eu compro desses limões aqui Dessas limas aqui sempre E hoje eu peguei essa que eu vi lá pra experimentar Porque muitas vezes eu não encontro dessa verde aqui Então eu acabei pegando dessa aqui pra ver se é gostosa também Pra tempero, né? Pra fazer tempero aí de saladas que eu gosto bastante Essa lima aqui achei meio caro, gente Bom, essa lima aqui, olha É 480 gramas de lima Foi 1,72 eu paguei Depois o limão mesmo Que é o limão nosso tai chi Ele tá mais barato Então, olha Eu paguei 84 cêntimos Eu paguei então 84 cêntimos do limão Então a lima 1,72 E o limão 84 cêntimos Depois eu comprei essa salsa aqui também Pra fazer um almocinho com a Malu Ela tá meio murcha Mas eu vou pôr um pouquinho ela na água Acho que ela vai ficar Ela vai reviver um pouco Não tá muito bonita Mas como eu precisava Acabei comprando ela A salsa eu paguei 99 cêntimos Não, a salsa Isso, a salsa eu paguei 99 cêntimos Esse molinho de salsa aqui Depois eu comprei Uma caixinha de natas Pra fazer bacalhau Que eu gosto Com natas 45 cêntimos Esse queijo aqui Eu comprei fatiado também Pra fazer algumas receitas Eu paguei 90 cêntimos Esse pacotinho aqui de queijo fatiado Ele vem com 150 gramas Então do queijo 90 cêntimos Depois eu peguei também Meia dúzia de ovos Que eu uso também Pra fazer algumas receitas Aqui eu gosto de fazer omelete também Os ovos saiu então 6 unidades dos ovos 2,74 euros De bebida Eu peguei esse vinhozinho branco Aqui pra fazer uma receita Que eu vou mostrar pra vocês Depois ali no choquinho Que eu falei que eu vou fazer Ele leva vinho branco também Então eu comprei uma garrafinha pequena Do vinho branco Paguei 89 cêntimos Essa garrafinha aqui Deve dar uns 250 ml Esse vinho aqui Aí eu comprei esse vinho grande Aqui também Pra fazer o nosso brinde Aí do almoço com a Malu Então o vinho tinto 1,49 euro Não tomei ainda dele Vou ver depois se é bom ou não De produto de limpeza Eu comprei esse desengordurante Aqui que eu gosto Pra limpar os vidros Porque ele limpa muito melhor Do que limpa vidro Eu até tenho limpa vidro Mas acabo que uso Só esse daqui Principalmente no banheiro Ele tira aquela gordura Do sabonete Dos vidros do banheiro Fica muito boa a limpeza E é prático Porque a gente Passa um pano Só já tá limpo Brilhando Então vocês sabem Que eu gosto Da lei do mínimo esforço Então eu comprei Esse limpa vidro Aqui Esse desengordurante Aqui na verdade Pra fazer a limpeza Do banheiro O desengordurante Eu paguei 1,09 euro Gente Olha isso Uma coisa 700 ml De 750 ml De desengordurante Por 1,09 euro Barato demais Né gente Eu acho barato demais Quanto que custa Uma coisa dessa no Brasil Número uns 7 reais 8 reais Pra mais né Que eu nem sei Quanto é que tá os preços Aí agora Depois eu comprei Também Um pato purifique Pra desgermar Né O vaso sanitário Aí você coloca Lá pra desgermar Tem a lixívia também Mas eu gosto desse aqui Que ele é prático Daí você só limpa Com a escovinha Fica bem limpinho E cheiroso também O pato purifique O pato purifique Então do banheiro Eu paguei 2,79 euros Depois eu comprei Também Um papel higiênico Com 4 Ele é bem grosso Dura bastante Também Uma folha bem suave Também Então eu paguei Desse pacote De papel higiênico Aqui Com 4 1,99 euro Então dando um total Então dessa compra Aqui de 20 euros E 10 centos Então digam aí Gente Se vocês acham Que é um valor legal Eu pra mim Já tô acostumada A viver aqui Já vai fazer quase um ano Que eu tô aqui Então eu já não estranho Mais os preços E pra mim Tá tudo tranquilo Tá tudo muito bom Eu gosto demais De toda a qualidade Que eu tenho aqui Isso aqui é mais mesmo Pra vocês que estão chegando Aí que estão vindo Ou pra visitar Ou que vão vir morar aqui Pra terem uma ideia De quanto que é O nosso consumo Aí de alimentos Muitos de itens de casa Vocês terem uma noção De quanto que a gente Gasta aqui em Portugal Bom Se você gostou do vídeo Então não esquece De deixar aqui um like Pra fortalecer o canal Se inscrever aqui Se você não é inscrito ainda Se você quer receber aí As dicas aqui de Portugal Conhecer os lugares Que eu vou Então se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Dos vídeos Eu deixo um grande abraço Pra você aqui de Viseu E te espero então No próximo vídeo Tchau Tchau